olá seus motocas tudo bem com vocês é hoje eu tô saindo para trabalhar só que ontem quando eu fui trocar o óleo da moto é o mecânico olhou para mim e disse você já viu isso no pneu quando eu olhei tinha uma bolha desse tamanho assim uma bolha bem grande e mais umas 10 bolinhas pequenas assim no pneu dianteiro do pior que eu não tinha visto eu rodava com ela em alta velocidade a 90 a 100 quilômetros por hora quando eu viajava para casa do meu primo mas eu não tinha percebido que tinha essa bolha e ele me falou na hora que eu trocar o óleo então eu não fui trabalhar aguardei a moto ontem hoje é sábado estou indo ali na osório vou fazer a troca do pneu infelizmente tenho que fazer a troca do pneu e está com cara de chuva parece que vai chover né espero que não mas estou gravando agora com o fone também aqui é o fone ligado no celular porque esse celular o xiaomi red note 8 a captação do som dele é muito ruim então eu estou usando esse fone de ouvido aqui espero que esteja pegando bem né porque eu tô com ele aqui na mão então ele está distante de mim né eu tô com ele aqui abaixo do telefone mas espero que esteja pegando bem vou filmando lá vou mostrar pra vocês onde é que eu vou trocar o pneu da moto porque infelizmente não tem como andar assim vou andar até bem devagarinho mesmo é pertinho uns três quilômetros pra não ocorrer nenhum problema tá vem com a gente vamos lá trocar o pneu olá pessoal olha só olha só aqui é a bolha aqui eu identifiquei lá na oficina e as outras bolhas menores um aqui outro aqui outro aqui é até molinha talvez essa bolha seja só na camada exterior né não seja na camada de dentro mas se ela estourar é esse buraquinho aqui se ela estourar posso pode causar um acidente então esse pneu apareceu assim com bolha assim de uma hora pra outra vai outro aqui outro aqui tá aqui é a cara mesmo que você tem mostrado cara e essa bolha grande aqui ela tava até maior ontem então ela diminuiu um pouquinho hoje mas só que ela rasgou o frio um pouquinho aqui e isso é perigoso porque eu posso bater no buraco aqui ela estourar e ela estourando o prejuízo é grande então tem que trocar o pneu é isso aí eu comprei isso aqui na internet vou tentar colocar aqui comprei na china né veio dois errei quando eu comprei que eu comprei só comprei outras coisas também aí veio vários pacotes no mesmo mês aí os dois meses pacotes não foi taxado e o restante foi taxado tudo isso aqui custou um real e pouco foi taxado em 15 reais saiu caro demais pra mim mas como eu já tinha comprado se eu não pagasse iria voltar para a china então de pra que ele já tá aí mesmo já fiz a merda já vou tentar colocar aqui agora ver se ele entra né porque eu acho que dá para entrar vai dar um pouco de trabalho tem que entrar total também se entrar só um pouquinho assim também não adianta mas já que entrou até aqui então ae agora sim melhorou um pouco olha o que ele faz no sapato eu já tive dois sapatos rasgados aqui na hora de passar a marcha com o tempo ele vai rasgando então eu coloquei isso aqui talvez melhore um pouquinho é isso aí tem que ser cuidado na hora que for comprar a peça daqui porque aqui é uma central de peças e tem vários valores né aqui tem a paulinho moto aqui atrás e aqui tem a festa eu não tinha visto a paulinho fui na festa para trocar o pneu cheguei lá na festa era 170 reais aí eu coloquei né depois que eu saí da loja que vi a paulinho eu fui lá na paulinho cheguei lá era 160 10 reais a menos então você tem que ver na hora que você for trocar o pneu você pode trocar mais barato dependendo da loja que você for então é bom pesquisar antes não tava com pressa porque tava chovendo mas você viu que eu perdi 10 reais para o pneu então eu venho aqui se você vai fazer mais barato só é pesquisar um pouquinho é isso aí pessoal estamos indo agora para santo andré a pista está carregada hoje muito trânsito vou pegar a via Anchieta que é mais rápido porque eu não gosto da via Anchieta não mas o cara vai entrar e fica na pista da direita aqui em São Paulo nem São Paulo não no Brasil né tem uns motoristas vinho rapaz que eu vou te contá-lo para quem não conhece aqui é o rio tamanduatei esse rio ele foi aterrado boa parte dele né para fazer essas pistas aqui lá na frente ele foi todo coberto ele passa por baixo da terra né fizeram uma laje por cima dele e o resultado dizem quando chove muito mesmo que o volume de água é muito alto aí a água para todo lado aqui aqui nem tanto né mas ali na região de São Caetano Santo André Vila Prudente o bicho pega para quem não é de São Paulo isso aqui em cima é uma pista de ônibus teve um governo aí que eu não sei qual foi né que achou que isso seria interessante fazer essa pista de ônibus gastando milhões milhões para colocar um ônibus para andar aqui por cima sendo que isso aí poderia ser um metrô porque o gasto que ele fez para colocar essa 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 estrutura toda aí para colocar o ônibus para passar aí por cima que passa um de vez em quando ele poderia ter feito para colocar o metrô que carrega dez vezes mais pessoas do que o ônibus e é muito mais rápida eu que vim aqui no atacadão fazer umas compras eu não tô fazendo compras direto no supermercadinho supermercadinho vai no mercadinho de bairro onde eu poderia estar economizando fazendo aqui no atacadão essas mulheres gostam do perigo viu fica no meio da pista aqui vendendo essas coisinhas aí vamos passar agora por heliópolis não por dentro de heliópolis né se bem que eu já fui em heliópolis uma vez não achei tão perigosa mas como hoje eu estou com a câmera eu prefiro não arriscar já que eu não conheço tanto para que tanto barulho né rapaz o cara gosta de fazer barulho bota o escapamento só para fazer barulho e aqui é a famosa favela de heliópolis toda essa área aqui eu estava querendo talvez na volta eu corte ela talvez mas é melhor não arriscar vai ver aquele negócio não mexe com quem está quieto aí eu estava entregando um pedido da uber de repente eu vi essa ponte aqui e digo oxe mas essa ponte vai jogar dentro de heliópolis e diz respeito sabe quanto é que ela sai dentro de heliópolis mesmo mas eu achei super da hora bem legal mesmo lá de noite ainda mais na 9 horas da noite essa picha parada aqui eu não gosto foi aqui que eu passei uma vez e tem uns caras atirando aqui vou aproveitar vou passar ali no cabeleireiro hein vou cortar o cabelo que é em Santo André sempre corta o cabelo lá que é aquele negócio quando você acostuma a cortar o cabelo com uma pessoa e porque onde eu moro também é muito caro é 20 e 25 um corte de cabelo 20 é difícil de encontrar é 25 25 e 30 lá onde eu corto é 13 vou pegar a enxieta agora e vou ver esse motorzinho chegar a 100 km por hora aqui não passa muito disso não o máximo que ele vai chegar aí é 110 no GPS acho que não chega a 110 vamos ver agora quanto é que ele vai chegar não sei se vai dar pra ver vou colocar um pouquinho mais de brilho chegar ali que eu vou colocar um pouquinho mais de brilho essa semana eu tava querendo ir pra Santos mas cadê o sol que não aparece fazer o que em Santos sem sol olha aí um pouco mais de brilho vamos ver se eu consigo ver acho que dá pra ver aí né vamos ver se ela coloca um 110 aqui é descida e também não vou correr muita descida não porque tem um farol logo ali na frente aí deixa passar do farol só quando passa do farol aí é subida também aí você colocar o 110 na subida é ruim mas vamos tentar não custa nada né oitenta e oito é noventa então vamos segurar um pouquinho aqui mas vamos lá com os carros nessa lentidão toda assim não gosto não só gosto quando veio em pista livre porque tem os malucos que não sabem dirigir é hein ó o o o 97, antes que a ângulo chegava ao 100 Logo aqui a subida, pronto, já era Aí você começa a correr, a escala começa a diminuir Aí não tem como né, é até uma carreta lá pra frente Vou te coltar né Melhor Esse supermercado aqui parece um shopping center, tão grande que ele é Tem até cinema dentro, tem tudo aí Tem loja, tem restaurante, tem McDonald's, tem burguerquinhos E cinema também né Na verdade ele é um shopping center É um supermercado gigante Mas que tem centenas de lojas dentro, então é um shopping center Cinemark É o Extra Anchieta aí, é conhecido como Extra Anchieta Mas é um shopping praticamente Tem tudo Galera, acabei de cortar o cabelo aqui 13 reais Andando no barbe shop Acabei foi me atrasando Tenho marcado com minha amiga lá no Brás, 5 horas da tarde Não tem nem como chegar lá esse horário Ainda vou rodar muito aqui ainda Vou rodar muito aqui ainda Vou entrar aqui ainda tem a ver Esse azul aqui é meio chato de você andar com sua poxa Ainda vou pegar meu pai aqui e descer Tá até frio agora E ver se dá tempo né Ver se dá tempo de chegar lá E 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 ver se dá tempo de chegar lá